Em Governador Valadares, a Polícia Civil teve uma missão diferente, realizar o pedido de uma mãe, a Dona Carla, que tem uma filha que sonha em ser delegada de Polícia Civil. No tio policial militar já falecido, Isabela tem uma referência na família. A surpresa foi um sucesso. As investigadoras Flávia Gusmão, Maranúbia Collen e o investigador Ricardo Roth chegaram com um bolo, convidaram o aniversariante para conhecer a viatura e participaram da comemoração com toda a família. Parabéns a Isabela, a mãe dela, Dona Carla, e aos investigadores da Polícia Civil por realizarem uma parte do sonho da pequena Isabela.